Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal Qual Roteiro Hoje, eu sou o Bruno Carranco e vou falar para vocês um pouquinho do meu canal. O meu canal surgiu da ideia do dia seguinte, todas as vezes que eu viajava, as pessoas que estavam comigo, amigos, familiares, me perguntavam E aí Bruno, o que vocês vão fazer hoje? Qual o nosso roteiro? E aí, dessa ideia, eu pensei em voltar mais de uma vez no lugar, porque só com pesquisas pela internet a gente acaba não gostando de alguns lugares e outros mais. Então eu tentei procurar fazer um roteiro eficiente, onde as pessoas pudessem não perder tanto tempo e ir diretamente nos lugares mais interessantes e dali explorar as redondezas, tá bom? Um grande abraço para vocês, não deixem de se inscrever no meu canal e eu vou estar mostrando alguns padacinhos da região do setor Bueno, aqui de Goiânia, para vocês. Um grande abraço para vocês, não deixem de se inscrever no canal e ativerem no canal e ativerem no canal e ativerem no canal.